A transmissão do Carnaval de Vargem Grande 2020 tem o oferecimento de Maracape, realizando sonhos e salvando vidas. Conecte, conectando você com o mundo. Primos engenharia, qualidade em seus serviços. Landre imóveis, o cliente em primeiro lugar. BetSpots, a sua casa de apostas online em Vargem Grande. Produtos Real Brasil, devassa a cerveja puro malte. Luane Móveis, tudo de bom pra você. Lojas Torra Torra, onde a moda chega primeiro. Odonto Company, a clínica número um do Brasil. Lojão do Caruaru, peças a partir de quatro e noventa e nove, é aqui. Apoio deputado Otelino Neto, Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas com a alegria. Dez horas e quarenta e oito minutos estamos ao vivo direto do Camarote do maior e melhor carnaval da região Nordeste. No palco já está se apresentando uma das maiores atrações da noite, Matheus Fernandes, a abertura maravilhosa. Já já tem Mara Fafanelli, tem também outras atrações. E a gente vai acompanhar agora esse show maravilhoso, tão esperado por todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pela Rádio Líder e TV Líder. Com vocês, Matheus Fernandes. É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada, toma! Quem respeita o MF, levanta a mão, joga a mão em cima e diz assim, ó! Respeito MF! Respeito MF! não pude evitar, tiro o meu As duas mãos em cima, bate na palma, na mão, bate na palma, na mão, baby Isso é trip, tira o pé do chão Olha aqui tá no talentinho, com quebra de ladinho Turma do Danone, Vitorino Freire, vai Olha aqui tá no talentinho, com quebra de ladinho Flexiona, popa Olha aqui tá no talentinho, com quebra de ladinho A novinha da gaiola, tá na onda embrasada O criador da bregadeira, que fogo grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô ficando crazy Quem tá em voz é grande, bate na palma, na mão, bate na palma, na mão, bate na palma, na mão Isso é trip, tira o pé do chão Que tá no talentinho, vá Chupa, linda Que tá no talentinho, quebra de ladinho Que tá no talentinho, quebra de ladinho Olha aqui tá no talentinho Joga no talentinho, joga no talentinho, joga no talentinho O MF tá na área Vai, vai, balança pro papai Alô, meu prefeito Caminhos, vamos Atenção, atenção Olinda, olinda Salvador Recife Tô fora O meu carnaval é a imagem grande, bebê Tira o pé do chão que eu cheguei Sai Joga no churinho Deixa o time ter de lado, puxa a amiga Joga em cima, vai Deixa o time ter de lado, puxa a amiga Mostra tudo o que tu sabe pro papai, vai Pode ir, pode ir, pode ir sentada E se tiver muito excitada E se tiver muito excitada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Vai Joga a mão em cima Tem, tem, tem que Let's go Me dê de lado, puxa a amiga Tu mostra tudo o que tu sabe pro MF, vai Deixa o time ter de lado, puxa a amiga Mostra tudo o que tu sabe Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir sentada Pode ir, pode ir, pode ir sentada Pode ir, pode ir, pode ir Vai E se tiver muito excitada Alô, Lefim do Maranguap Joga tudo em cima e diz Eu tô vidrado em você Vem com o papai Vem com o papai Vem com o papai Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Joga Joga Alô, Pedrão, bora brinhar Duarte Luiz Fernando, Malone Vou aqui, bebê Prepara pra sair do chão Tira, tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu disse praia, só presta se tiver sol E a mulher nada de marquinha Tem que tá rolando aquele som E a cerveja tá bem gelada E o quê? E é bom E eu gosto E é bom Prepara, prepara Se você quer saber se ainda dá Um, dois, sai do chão Vou sentar, 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 sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu disse senta, senta Pode sentar Quem tá feliz, tira o pé do chão Um, dois, sai do chão Tira o pé do chão Segura baixinho, segura baixinho Praia só presta se tiver sol E a mulher nada de marquinha Tem que tá rolando aquele som E a cerveja, alô camarote É bom É bom E eu gosto É bom E aí? Se você quer saber se ainda dá Um, dois, tira o pé do chão Vem Vou sentar, senta, 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 senta Eu disse senta, senta Senta, senta, senta Pode sentar Tira o pé do chão, sai do chão Tira o pé 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 do chão Chegou fim de semana Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Olha, chegou fim de semana, eu vou ligar É o piseiro elétrico Atenção, atenção, vem Presta atenção, novinha No que agora eu vou dizer Só quem tá solteiro Tira o pé do chão Oh, quica, 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 quica Bate com a mudão no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Bate com a mudão no chão Tira o pé do chão Eu disse quica, quica, quica Com a mudão no chão Eu disse quica, quica, quica Bate com a mudão no chão Tira o pé do chão Música Peraí, peraí, peraí Como é isso, mulher? Madimbu? Oi? Será que aqui em Vargem Grande eles conhecem a águia? A águia está solta Será, Madimbu? Solta a águia, Madimbu! Música Quem vai beber até amanhecer o dia? Joga a mão em cima Joga a mão e diz Tem, 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 tem Várias mamando no beco Eu vou levar só pra Viera E vai, vai Marereca, vem, vem Marereca, vai, vai Marereca, vai Marete a cabelo Vai, vai Marereca, vem, vem Marereca, vai, vai Marereca E foi treta E tá pronta pra ser com a brada Todo mundo vai no chão, vai no chão, vai no chão Agora toma Na frente do paredão Agora toma, vai, toma Oh, toma, vai Joga no swing, joga no swing, vai Vai, bebê Que dia é hoje? Sábado, é? Vai Várias mamando no beco Eu vou levar só pra Viera Vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai Marereca Vem Vai, vai Marereca, vem, vem Marereca, vai, vai Marereca E foi treta Aqui na favela Vai, joga, joga Comprei uma sinal de peça Todo mundo vai no chão, vai Agora 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 Na frente do paredão Agora Agora Vamos Quem tá bebendo hoje, levanta o copo Quem tá tomando uma, levanta o copo Levanta o copo, deixa eu ver aí Vocês tão bebendo? Vão beber até de manhã? Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Eu tenho um caso de amor com vagem grande E eu vou botar pra quebrar hoje aqui Então quem tá feliz, quem tem paz e amor no coração Quem vai curtir o carnaval na paz Tira o pé do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Tira o pé do chão Prepara, prepara Um, dois, um, dois Eu disse moro Mas que beleza em fevereiro Que tem carnaval Eu vou no fusca e o violão Eu sou flamengo e tenho uma nega Quem tem paz e amor no coração Tira o pé do chão Moro É num país tropical Abençoado por Deus E é bonito por natureza Mas que beleza em fevereiro Fevereiro Tem carnaval, eu vou no fusca e o violão Eu sou flamengo e tenho uma nega Chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma nega Chamada Tereza Eu sou flá, flá Eu preciso que vocês cantem comigo Vocês cantam comigo E ela é Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Vem Moro Agora aqui Agora aqui Em fevereiro Eu vou no fusca Quem tem orgulho Quem tem orgulho de ser brasileiro Do Maranhão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Moro É num país Abençoado por Deus E é bonito por natureza Bora, Matheusinho Até o CD Em fevereiro E tem carnaval Eu vou no fusca e o violão Eu sou flamengo e tenho uma nega Chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma nega Chamada Tereza Eu sou flá, flá Olha que eu sou flá, flá E ela Tira o pé do chão Um, dois Um, dois, três E pê, pê, pê Tira o pé do chão Sai do chão João Bobanelli Tudo que eu quero nessa vida Toda vida Amar você Amar você O teu amor Amor é o Felipe Tudo que eu quero nessa vida Toda vida Amar você O teu amor é com uma chama viva Quem já falou com Deus Levanta a mão em cima e canta, vem Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra loja e prepara Prepara, prepara, prepara Um, dois, três O teu amor é com você O teu amor é com você O meu amor é com você E diz, ei, ei, ei As duas mãos em cima, todo mundo e diz E cai, 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 cai Joga a mão em cima e diz Tudo, tudo, quem tá feliz sai do chão É com você Quem aqui tem um amigo de verdade? Quem aqui tem um amigo de verdade? Amigo de verdade é aquele Que paga a cerveja e não cobra no outro dia Amigo de verdade é aquele Que atende às três horas da manhã Quando um amigo leva gaia Quem tem um amigo corno? Sério mesmo? E todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso bar Mas pra quem tem felicidade Joga a mão pro céu, voce é grande Eu tô filmando, vem que bom Deixa a luz do povo, deixa a luz Prepara, prepara Tira o pé do chão, sai do chão, sai do chão O mundo fica bem Super fantástico O balão mágico O mundo fica bem Super fantástico O balão mágico E o mundo fica bem Super fantástico O balão mágico Segura baixinho, segura baixinho e diz Sou feliz Sou feliz Quem tá feliz com o carnaval Tira o pé do chão, vem Super fantástico O mundo fica bem Super fantástico O balão mágico Super fantástico O balão mágico Nem mais divertido Super fantástico O balão mágico Quem gostou faz barulho Faz barulho Faz barulho Já é a quinta vez Que você liga assim A gente dorme e cansa Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que que eu tô beijando E no outro As portas Depois que eu conheço Canta pra mim Canta pra mim Que eu te trair Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Já é a quinta vez Que você liga assim Que a gente dorme e cansa Que a gente dorme em cama separada Mas é a primeira vez E que eu tô beijando em outras moças Depois que eu conheço Canta pra mim, canta pra mim, vai E então disse Tá me ligando com essa mão de raiva Foi esse fim Alô meu perfeito Carlinhos Barros Para de dizer que eu te traí Que o meu coração não te pertence mais Eu quero ouvir Que o meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Odeiré 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 João Pabaneve Alô Pedreiras Odeiré 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 Cheia de certezas Você duvidou Que não existia mais risquícios de amor E saio perdida na vida Agora é hora de completar a dose Toma uma Que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas eu fiquei sem você, me acostumei E eu pensei que quando te encontrasse Ia tremer A louvagem é grande, joga em cima e diz E o amor que tinha a distância zerou Você é a minha filha E é que o frio na barriga a saudade esquentou E o amor que tinha a distância zerou E não sobrou nada Querida curada Me preocupa não Que essa dor logo passa Mata Swanson Mata Swanson Parananal, Parananal, Parananal Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Hoje no baile da penha o que vai rolar É só putaria pra essa menina da E já tá cada um com a sua missão Traz o lance, joga a mão em cima e diz o quê? Fica de marola, senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapéu e também vai botar na sala Toma que toma que toma E toma, 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 toma Diz Hoje eu vou no Paraná Alô, Matheus, senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapéu e vai botar nas horas Toma, toma, toma Ô, toma só gostosa Toma que toma que toma que toma Baraná Felipe Baraná Felipe Ripa- Plananá Vixi Hoje tô valido a pena Só no rock, né moleque? Tá no rock, né? Os amigos já tão cada um com essa missão Traz um lança que eu já tô Joga a mão e diz Hoje eu vou pra lá, garoto Fica de manola É do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e também vai Alô, pedrão Toma, 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 só gostoso E eu vou pra lá, garoto Fica de manola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E toma, que toma, que toma, que toma, que toma, só gostoso E toma, que toma, que toma, que toma, que toma Vai ficar chapado e também vai Isso aqui é o melhor repertório do planeta Sempre na frente Joga a mão e diz Perra, entrou Sampaio Sampaio Enxiga dessa danada O movimento vem por cima Vai, sentando Rebalando, vai, vai Sampaio Enxiga dessa danada O movimento vem por cima Sampaio Rebalando, vai, vai Sampaio Joga tudo em cima e vem no Sampaio 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 Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão Sampaio Sampaio Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão Joga no seu bundão Sampaio Joga no seu bundão Sampaio 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 Batida envolvente na mala É molência no beat Ela senta e representa Sampaio 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 Que dia é hoje? Eu disse que chegada, essa danada, o movimento vem por cima, vai, senta-se, rebolando, vai, vai, sentando Sampaio 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 Olha o movimento, tá tudo vermelho E chão, chão Chão, 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 chão Joga no seu bundão Sampaio 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 Batida envolvente na mala É molência no beat Ela senta e representa Sampaio 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 E uma criança perdida, vem cá, vem cá Chega aqui Tomei um susto, eu pensei que era eu que estava passando mal Wesley, não é isso? Ó, tem uma criança, é criança, né? Tomara que fosse adulto, aí era um perdido, não era? Aí nós estávamos anunciando um perdido, mas é uma criança Wesley, quem também encontrar uma criança perdida chamada Wesley A mãe dele vai estar na barraca A Gilma A Gilma vai estar na barraca, qual é a barraca? Ele sabe onde é lá A barraca é da mãe dele Pronto, da dona Gilma Wesley, sua mãe está ali esperando, viu Wesley? Ele volta já, se Deus quiser Se Deus quiser, viu? Vai dar tudo certo Que susto que eu tomei Eu pensei que era eu que estava passando mal Eu tô bem Senta aqui, 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 s Para ouvir se você não for Eu volto, eu volto, vai, eu volto Vai, 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 vai Eu volto, vai, eu volto Eu volto, vai, eu volto Joga a mão em cima, hoje eu vou beber Pra minha casa não, hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Porque hoje eu vou virar, tiro o pé do chão Vai, ela vai no chão, vai, tiro o pé Eu disse tiro o pé do chão, tiro o pé do chão Um, dois, três e... O casado fica em casa, tá solteiro, comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Bateria, bateria, alô meu percurso Quem tá casado fica em casa Quem tá solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Tira o pé do chão e vem Olha que é tchau pra quem namora Um, dois, um, dois, três e... É tudo nosso, nada deles E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo E aí, um, dois, três e... A santinha perdeu o juízo Tomou um anjo, ficou louca Quando bebe ela é um perigo A santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Todo mundo vai no chão, vai no chão, vai, ó Uma garrafa de uísque, a santinha Já acabou a bebida, a santinha Alô, Matheus Cidrão Uma garrafa de uísque, a santinha desce De tequila Abastece que ela desce De, desce, de, desce, de, desce Tira o pé do chão e vem Desce, de, desce, de, desce, de, desce Um, dois, três e... Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Tira o pé do chão Todo mundo tira o pé Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar O grave bateu a rabeta no chão Vai rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai, vai A manu do sorrinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha A rabeta no chão Você, você quer Então olha, não esponde Chegou teu momento, é agora novinha Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome O grave bateu a rabeta Vai, vai rabeta, rabeta, rabeta Vai rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai rabeta, rabeta, rabeta no chão Chão, 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 chão Chael Multimapas, tamo junto 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 Qual é a música A televisão? Chael Multimapas E eu tenho a próxima Nem vá, nem vá, nem vá, nem vá Chael Multimapas, tamo junto 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 Tu vai dar pra um 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 Olha tu vai dar pra um Se tu vai dar pra um A água Tem que respeita A água tem que ir dar pra um Bumbum de outro Vai bebê Tu vai dar pra um A mulher supera Supera A água tem que ir dar pra um A água tem que ir dar pra um Vai ficar aqui Muito obrigado pelo amor Carlinhos Silêncio O MF vai mandar, deixa a timidez de lado Quem gostou do show, joga tudo em cima e vem o quê? Pode ir, pode ir Vai! E se tiver muita excitada Alô minha galera do Pará Alô Parau a pé, boss Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero Balança a bunda agora, quero ver você mexer Joga tudo em cima, vai Repita comigo Tem, tem, tem de respeito Deixa a timidez de lado Mostra tudo o que tu sabe Deixa a timidez de lado Puxa bem Mostra tudo o que tu sabe O MF vai mandar Por ti, por ti, por ti, por ti, sim E se tiver muita excitada E se tiver muita excitada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você mexer Atenção, atenção Eu vou lançar a música agora, quero ver você mexer Não vem com papo de querer ser a minha namoradinha Eu vou foder tua vida assim como fodeu a minha Eu já tô indo embora, mas vê se tu me liga Que é pra gente marcar uma foda bem realista Joga tudo em cima e vem Vai ser lapada no popô e no cabelo Só pro chão Catuca, 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 catuca Não vai ser lapada no popô e no cabelo Vai ser catuca, 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 catuca Vai ser lapada no popô Não vem com papo de querer ser a minha namoradinha Eu vou foder tua vida assim como fodeu a minha Eu já tô indo embora, mas vê se tu me liga Que é pra gente marcar uma transa bem realista Joga tudo em cima e vem Vai ter lapada no popô e no cabelo Só pro chão vai ter catuca, 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 catuca Lapada no popô e no cabelo Vai ser catuca Segura, segura, segura de novo, vai Segura de novo, de novo Agora nós vamos subir, agora nós vamos subir, vai Agora nós vamos subir Agora nós vamos subir, bota a letra pra mim, bota a letra aí, vai Isso, agora sim, agora sim, vai só Não vem com papo de querer ser a minha namoradinha Eu vou foder tua vida assim como fodeu a minha Eu já tô indo embora, mas vê se tu me liga Que é pra gente marcar uma foda bem realista Joga tudo em cima e vem Vai ser lapada no cabelo e no cabelo só Vai ser catuca, 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 não Lapada no popô e no cabelo só Vai ser catuca, 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 vai bebê, vai Vai ser lapada no cabelo e no cabelo só Vai ser catuca, só é o pior, pior não vai Vai ser lapada no bumbum e no cabelo só Puxão, catuca, 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 vai catuca, catuca, não Vai ser lapada no popô Joga no solinho, joga no solinho, no solinho, solinho A área está solta Swig não Repertório não Mateus Mateus Muito obrigado, vagem grande Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz e muita saúde Que o carnaval de vocês possa ser em paz Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Eu vou me sentar aqui e vocês vão cantar pra finalizar tudo Pera aí Vai Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Quero ouvir Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Diz Tem Tem Quem gostou do show levanta a mão e dá um tchau pra mim Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, 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 tchau Faz barulho pra MF aí Show de Mateus Fernandes Acabamos de acompanhar o show de Mateus Fernandes fazendo toda essa alegria no carnaval aqui de Vargem Grande Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Líder, Rádio Líder e no nosso canal no YouTube Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, de todos os estados Aquelas pessoas que estão com saudade do carnaval de Vargem Grande Estão aproveitando através do nosso canal no YouTube A gente vai conversar com algumas pessoas, inclusive o nosso diretor Olha como é que ele está, gente Caracterizado de Drácula Gostei, viu? Hoje eu vim trazer muita alegria Não mal, mas a alegria para o povo de Vargem Grande Obrigado, CB Obrigada, Toninho Olha, muita gente aqui no camarote Público, a quantidade de pessoas inédita no carnaval aqui de Vargem Grande Realmente vai ficar para a história O prefeito Carlinhos Barros, que todas as noites tem vindo acompanhar de perto Toda essa programação maravilhosa Que ele fez pensando em todo o público Vargem Grande Em todas as pessoas de diversas cidades Que queriam de fato aproveitar um carnaval de qualidade Vamos conversar com o prefeito Carlinhos Barros Que já está Prefeito Carlinhos Barros Que inclusive está acompanhado da Secretaria de Assistência Social E primeira-dama Olene Barros Meu prefeito, boa noite para vocês Estamos ao vivo pela TV Difusora e também pelo YouTube Muitas pessoas em diversos estados acompanhando esse carnaval maravilhoso Através do nosso canal no YouTube Dê boa noite aí para esses nossos telespectadores Boa noite, boa noite Maranhão, boa noite Brasil, boa noite meu povo de Vargem Grande É uma felicidade imensa E agradecer nosso pai poderoso Nos permitir estarmos aqui todos juntos Fazendo o maior festival da história do Maranhão Que é o Carnaval de VG É uma alegria imensa Unidos em prol de uma alegria E isso vai continuar aí de muitos, muitos anos Que eu sei que Deus quer E o povo está abraçando Aí nós estamos unidos Está dando tudo certo Perda, segurança, alimentação A saúde Está tudo sob controle Até agora não me disseram Nenhum incidente Que viesse a manchar O grandioso Carnaval Deus vai agradecer Deus ao nosso governador Nosso deputado Ao nosso secretário Aos nossos vereadores A todos aqueles que querem o bem de Vargem Grande Pelo futuro e uma garantia melhor Vargem Grande Tu estás no caminho certo Obrigado meu Deus Minha família Meus filhos E a este povo tão maravilhoso Que bom né prefeito Saber que o público realmente está feliz Com uma festa feita nesse padrão Uma festa que vai ficar marcada Como os outros Carnavais que você também fez Sim Cada dia nós estamos aperfeiçoando Da melhor maneira possível Dentro da tecnologia Vocês veem que até o robô está aí no meio Do povo dançando com aquela alegria Fazendo a alegria dos adultos E principalmente das crianças Isso é que nos garante um futuro melhor Obrigado por tudo Obrigado a que eles contribuem A iniciativa privada Que anda de tal importância O povo de Vargem Grande Os comerciantes Que nos negaram A contribuir Para uma grandiosa festa dessa Os vizinhos Os prefeitos Vizinhos Como o Rodrigo Da Iara O prefeito É importante São nossos irmãos maranhenses Nossos irmãos nordestinos Nossos irmãos do Brasil Eu fico feliz Vou proporcionar uma das maiores alegrias Dos maiores movimentos Do estado do Maranhão Isso me traz uma alegria imensa Eu estou aqui Dirigindo este município Não é por financeiro Não é por dinheiro E sim Talvez está a todos e a todas Obrigado Maranhão Obrigado Vargem Grande Obrigado meus vereadores Meu secretário A iniciativa privada Meu governador Meu presidente da Assembleia Deputado Gastão Márcio Gerri E tantos outros Meus senadores O Elton Rocha E Lisiane Que tem me ajudado A proporcionar uma cidade digna E melhor para todos Obrigado Maranhão Obrigada prefeito Pela entrevista Você está de parabéns Realmente Carnaval Está de primeira Parabéns ao povo De Vargem Grande E a todos nós E você também Que contribui Para uma cidade melhor Obrigado Obrigada Olha grande show De Matheus Fernandes A gente acabou de acompanhar Tivemos entrevista Com o prefeito Carlinhos Barros Falando da grandiosidade Desse carnaval Aqui em Vargem Grande Durante todos os dias A programação Começa às duas da tarde Com trio Pelas ruas de Vargem Grande Hoje pela manhã O balneário Moizinho Também ficou repleto De turistas Isso sim contribui Para a economia Da nossa cidade Nós estamos aqui No camarote Ali na frente Fica o palco Já já Mara Pavanelli Vai se apresentar Com aquela voz irreverente Muito incrível A Mara Pavanelli Já já Ela entra ao vivo Dando continuidade A esse show Maravilhoso Vamos mostrar Mais um pouquinho As pessoas Que estão Nos acompanhando Muita gente De outras cidades Vieram prestigiar O carnaval 2020 Aqui em Vargem Grande Vamos conversar Com o Eric Barros Ele que é Secretário de Esportes E também Um dos organizadores Do carnaval Eric Secretário de Esportes Mas também ajudou Na organização Desse carnaval maravilhoso Sim, sim É um espetáculo Poder realizar E estar à frente Também da produção E da organização Desse carnaval Como o slogan mesmo Do carnaval diz Voando cada vez Mais alto E a gente realmente Atingiu Um outro patamar A gente voou Mais alto Todo ano A gente vem crescendo E vem trazendo Novas atrações Nova estrutura Né E um nível de banda Cada vez melhor E esse ano A gente quis Não só entregar Show Nem só Entregar um espetáculo Em si Mas causar Uma nova experiência Para o povo Que estava aqui Tanto os vachigrandeses Quanto os turistas Então por isso A decoração Por isso Todo esse espetáculo E muita alegria Feliz de ver A mutilão aqui Feliz de ver Todos os dias lotados Sem ocorrência Está perfeito Maravilha Maravilha Ok, obrigada Secretário Bom carnaval Para você Lembrando que já já Tem Mara Pavanelli Nós vamos Dar um breve intervalo Na hora que Mara Pavanelli Iniciar A gente volta com tudo Trazendo os detalhes Na íntegra Para você De onde estiver Um beijo Brasil A transmissão do Carnaval de Vargem Grande 2020 Tem o oferecimento de Maracape Realizando sonhos e salvando vidas Conecte Conectando você com o mundo Primos Engenharia Qualidade em seus serviços Landre Móveis O cliente em primeiro lugar BetSpots A sua casa de apostas Online em Vargem Grande Produtos Real Brasil Devassa A cerveja Puro Malte Luane Móveis Tudo de bom Pra você Lojas Torra Torra Onde a moda Chega primeiro Odonto Company A clínica número um Do Brasil Lojão do Caruaru Peças a partir de quatro e noventa e nove É aqui Apoio deputado Otelino Neto Prefeitura Municipal de Vargem Grande De mãos dadas com a alegria Ó A CIDADE NO BRASIL